Danadinhos e danadinhas, sensei chegando aqui pra vocês com mais aquele game delícia, mano! Só que antes de mais nada, tira a mão da casa, deixa o like, se inscreve no canal, vem com o sensei! Quero mandar um salvezão pra galera que comentou, caverna do FAP, ursão, grande ursão, tradutor de games aí, pede aí pra traduzir homitrix pra nós! Mr. Nietzsche, Ryan, um aleatório qualquer, Luciel Rich, The King of Shandong, Kamikaze, doidão, Fenix Red, Cremoso, 7W7, Skinchai e o Dondon2, 1BR, um salvezão pra vocês aí, galera, obrigado por comentar no último vídeo aí! Galera, curteu a minitrix aí, mano, mais de 200 likes, mais de 3 mil, visualização quase 4, ó! E por isso eu trago esse show, que é delícia também! Desde semana passada eu já até comentei sobre ele, não sei se foi em algum vídeo aqui no canal, foi no canal Sensei DC Games, que é o paródio game do drama total! É, só é pra, torcelo! Mano, eu vi muito esse desenho, é bom pra caramba, mano, passava na Cartoon Network, é muito hilário! Pra quem não conhece, é um desenho de reality show, isso mesmo, em formato de animação, que reúne jovens participantes que disputam de maneira acirrada uma competição cheia de desafios extremos. O vencedor leva um prêmio de 100 mil em dinheiro, e tudo isso aqui, nesse caso, na ilha, mano, são jogados lá na ilha e tem que conviver com isso, é uma loucura, mano! Você tem que submeter diversas situações, e é claro que no paródia se submete as situações melhores ainda, é... Educacional Games! Esse jogo, ele é um visual novel, aonde você vai jogar com o Code, e assim você vai acompanhar ele em todas as missões que surgirem e seduzir as personagens. Tá muito bem feito, muito bem desenhado, eu achei ele um pouco linear, né, não tem, eu poderia falar visual novel de escolhas, mas é bem linear, tipo, você não tem escolhas, se você clica num determinado local, você não pode, porque não tá programado pra você escolher um ou outro, né, você simplesmente tem que clicar no outro, que já é... Mas o jogo tá no início, galera, o game tá assim, ó, no iniciozinho mesmo, né, se lançou agora, no mês de março, no dia 12, e agradeça aí o Mobahot, porque a versão de APK foi ele que fez a criação, né, a descompactação do arquivo, a criação, e o arquivo dele em APK funciona tanto no inglês, quanto no espanhol, quanto no português. Já o oficial é só pra PC, mas vai tá aí o link pra vocês baixarem, tanto pra PC quanto pra Android, né, no caso aqui o canal focado em Android, e assim vocês vão poder escolher a linguagem que vocês querem. Vou ficando por aqui, deixando aquele abraço por trás, e até mais! Ah, passa lá no canal Sensei DC Games, e no canal DC Alves, canal Rangomorfo, dá aquele apoio moral, né, e tem o DC Alves TV, eu tô fazendo live lá, pelo menos umas duas, três vezes na semana, um forte abraço, novamente, fui!